Deus manda Josué ser forte e corajoso e não temer porque ele é na vida de Josué. Olha quantos levantes tiveram no ministério de Moisés e depois no ministério do sucessor de Moisés que foi Josué. Você tem que entender que a vida não é fácil mesmo não. E que pessoas ruins sempre vão estar trilhando os nossos caminhos, nos nossos caminhos. E que Deus permite pessoas ruins e situações adversas em nossas vidas para nos ensinar, para nos fortalecer, para nos enraizar ainda mais nele e para nos amadurecer. Então Deus permite situações e permite pessoas em nossas vidas para tentar nos causar danos na intenção exatamente desse propósito. De nos amadurecer, de nos enraizar no Senhor, aumentar a nossa fé. Observe tudo o que você passou até hoje e faça uma restropectiva da sua vida. Quem você era dois meses atrás, três meses atrás. Em meio a tantas guerras que você travou, que você viveu, você sobreviveu. E você hoje é um ser humano totalmente diferente e muito mais evoluído do que há dois, três meses atrás. Então essa guerra e essas pessoas malignas que se colocarem em seus caminhos, que Deus permitiu elas entrarem e trilharem os seus caminhos, não é para te matar. É apenas para te fortalecer. E Deus diz para você, como ele disse a Josué, seja forte e corajoso. Não temas e nem desanime. Eu sou o teu Deus, apenas confie em mim. Sou eu que te fortaleço com a destra da minha justiça. Nenhuma ferramenta preparada contra a tua vida há de prevalecer. Operando eu, quem é que vai impedir? Ninguém. Não queira entender o trabalhar de Deus, não queira questionar a Ele, porque muitas coisas de Deus nos é revelada, mas muitas não. Muitas ficam para nós em oculto. É mistério do Senhor. E nós não temos que questionar. Nós temos que apenas aceitar certas coisas e continuar a caminhada para que lá na frente a gente possa entender. Então, lá na frente você vai entender porque que as portas foram fechadas, porque que pessoas não te abraçaram, porque que não deu certo. É Deus dizendo. Lá na frente você vai entender. Mas saiba que para você chegar no lugar que eu cheguei, agora é tão somente em mim, eu não adivido com ninguém. Então, eu vou permitir pessoas nos seus caminhos para fechar as portas, para lá na frente abrir portas maiores. Eu vou permitir pessoas ruins nos seus caminhos para não te ajudarem, porque você tem que ver que a glória é minha, que eu não divido com ninguém. E você viverá como vive hoje de milagre. É por isso que ninguém quer contar com você, é por isso que as portas se fecham. Sabe por quê? É Deus permitindo e trancando essas portas, para que lá na frente você venha dizer, quando alguém lhe perguntar como aconteceu, eu não sei. Eu sei que o meu Redentor vive e ele fez. Como você come, bebe, ainda tem para dar para os outros, não sei. Foi Deus quem fez, porque portas para mim foram trancadas, foram fechadas. Gente, ruim se colocar em meus caminhos. Como você saiu do lugar que você está, da terra de Loderba, eu não sei. Foi Deus quem me deu, foi Deus quem fez. Como você conseguiu a restauração, a restituição desse casamento, eu não sei. Foi Deus quem fez. O quê? Como você conseguiu que essa pessoa que você tanto ama saísse do mundo das drogas, saísse do mundo do crime, saísse do mundo do alcoolismo, eu não sei. Foi Deus quem fez. Como é que você se tornou um vitorioso se não era para ser assim, era para ser um perdedor. Não sei. Porque foi Deus quem fez. Milagre. A gente não se explica para ninguém. A gente vive e testemunha. Então receba e toma imposto no nome de Jesus, porque ninguém vai te ajudar. Não vai. É você e Deus e mais ninguém. Mateus 6, fecha a porta do teu quarto secreto e em público Deus vai te honrar. E quem não acreditou vai ter que contemplar a vitória que Jeová vai te dar. Então descanse no seu coração, descanse no Senhor. Deleita-te no Senhor. Porque vão dizer, era para eu ajudar. Era para eu fazer. Era para eu dar a chave. Era para eu abrir a porta. Era para eu, era para eu, era para eu. E Deus disse, não é para você, porque aqui você não é nada. É um simples verbo imortal. Sou eu quem faço na vida dela. Sou eu quem faço na vida dele. Mais nada. É você e Deus. E mais ninguém. Deus te abençoe.